A obra já começou há algum tempo e quando ela for completada, São Luís vai ganhar um novo sistema de transporte, o BRT. E vai ficar assim, interligando a Avenida dos Holandeses com a Avenida Litorânea. O orçamento é de 140 milhões de reais e inclui também a requalificação da via. Nesta terça-feira, secretários de Estado vistoriaram as obras que têm promessa de entrega até 2021. A previsão do prolongamento da Avenida Litorânea é para dezembro de 2019. A previsibilidade de término das obras de todo o lote 1 que engloba a Avenida São Carlos, a Avenida Litorânea e o trecho da Colares Moreira que passa em frente ao restaurante Coco Bambu é dezembro de 2020. A entrega da requalificação da Avenida dos Holandeses acontecerá em maio de 2021 e a implementação do BRT a partir do segundo semestre de 2021. Fazer de São Luís um canteiro de obras é a proposta do governo estadual. O foco, além da mobilidade, está na correção de um problema antigo, a falta de moradia. A explicação é simples. O Maranhão, segundo o PNAD, tem um déficit habitacional para 23,1% das famílias que moram no Estado. Sem casa, a solução para muitas famílias está nas palafitas construídas na beira da maré e sem saneamento básico ou esgotamento sanitário. A intenção da Secretaria de Cidades é erguer moradias, retirando pessoas diárias de palafitas e transferindo-as para apartamentos que estão sendo erguidos através de programas sociais, com investimentos de 180 milhões de reais. Esse aqui é o conjunto Jomar Moraes. Aqui nós estamos falando de 1.104 apartamentos. É um valor de obra de 80 milhões de reais. Essa é entregue agora ainda no primeiro semestre, por determinação do governador Flavidino. Uma obra que foi executada rapidamente, dois, três anos de execução da obra. Os beneficiados daqui serão aqueles moradores que estavam na área do Parque Rio Anil, ali da Liberdade, Fé em Deus, Camboa. Que alguns deles hoje estão já em outros programas, como é o caso do aluguel social.